Maurício, queria que você falasse aí, você, ó, o Maurício e o Felipe aqui, Laércio, o Maurício e o Felipe. Vamos lá, o Felipe disse que vai falar do Maurício. Maurício, uma partida belíssima, que lance foi aquele ali, o passe ali pro gol do Gustavo. Ó o Felipe aqui vendo, Laércio. Ele vai falar alguma besteira, né? Bom, primeiramente, agradecer a Deus, né, pela superação, como a gente vem falando. Teremos que nos superar ali e, pô, tô muito feliz, né, pela assistência, pelo meu companheiro que fez o gol e, principalmente, pela equipe, né? Que, em conjunto, a gente conseguiu fazer uma grande partida e é isso. Deus nos abençoou e conseguimos mais três pontos. Valeu, Maurício. Belíssima jogada, belíssimo jogo.